Os novos dinossauros chegaram aqui pro Fortnite capítulo 3 e basicamente eu vou te mostrar como você pode fazer pra tá encontrando ele aqui no seu jogo. Basicamente então, a primeira localização, né, que eu consegui encontrar esse dinossauro foi exatamente aqui nesse oásis, mano. E não foi em só uma partida, foi em mais de uma, né, então tem uma grande chance de spawn dele nessa região. E pra você que não sabe, esse oásis ele fica exatamente aqui no fim do mapa, na parte sul, bem aqui do ladinho, mano. E olha só esse dinossauro grandão, rapaziada. A gente consegue contra ele aqui e como você consegue perceber, ele já quebra tudo que ele encosta aqui no caminho dele, né, mano. Olha só o tamanho disso, né. Eu tenho certeza que ele é muito maior do que muita gente achou que seria esses novos dinossauros aqui do jogo. Basicamente então, ele sai andando, mano, e quebrando tudo e olha o tamanho do bocão dele. Que é isso, mano? Ele só sugou tudo que tava aqui em volta de mim, né. Beleza, dinossaurinho. Muito pra... Vamos ver o que acontece aqui, inclusive, se a gente simplesmente construir na frente dele, rapaziada. Ele meio que parou e a gente consegue subir em cima dele e ele simplesmente arremessa a gente aqui pra cima, né. E olha o tamanhão dele visto aqui de cima, rapaziada. Ele é muito, mas muito grande, né. Lembrando vocês que basicamente esse dinossauro, ele pode spawnar em diversas localizações do mapa. E ao que parece, nesse primeiro dia de atualização, a gente só consegue encontrar um deles andando aqui pelo mapa do Fortnite. Porém, os arquivos já contam como se fossem existir um total de 4 dinossauros que a gente poderia estar encontrando pelo mapa. Então a gente deve estar vendo mais deles aparecendo durante o decorrer do dia hoje ou até mesmo nos próximos dias aqui pro Fortnite. Mas essa localização aqui já é muito boa porque simplesmente você já vai conseguir encontrar ele, né. Uma boa dica também pra você conseguir encontrar esse dinossauro de uma maneira um pouco mais fácil aqui pelo seu Fortnite. É basicamente quando você estiver caindo no glider na partida, fica dando uma olhada em tudo, né. Olha pra todos os locais do mapa que você conseguir, mano. Porque de fato você vai conseguir ver daqui de cima muitos, mas muitos dinossaurinhos. Só que como eu falei, né, ainda é um pouco raro você conseguir encontrar eles aqui nesse começo de partida. Mas é só você dar aquela olhada de cima que você encontra, mano. E além dos dinossauros espalhados aqui pelo mapa, a gente também encontra essas novas frutinhas que são as climbuvas, né. É como se fossem uvas especiais desses próprios dinos, mano. E olha isso, rapaziada. Eu inclusive encontrei um outro dinossauro aqui pelo mapa, bem do lado do clarim de alho, né. Ou seja, você também pode dar uma volta aqui por esse local que tem chances de você conseguir encontrar o novo clima. E esse aqui ainda é um pouco diferente, né. Olha só, ele é todo verde. Ele não é da mesma cor do que aquele outro que era roxo, né. Aparentemente, dependendo do bioma, então, a cor do dinossauro que a gente encontra também pode mudar. Ele virou a cauda aqui pra mim. Vamos tentar subir em cima dela. E olha só isso, mano. A gente consegue andar à vontade aqui nele, né. Eu vou jogar uma frutinha aqui na frente dele só pra gente ver o que ele faz, mano. Olha isso. Ele fez a carinha de quem quer comer a frutinha e tá encarando, mano. Ele sugou a frutinha, né. Que fofo. E quando ele suga a fruta, então, ele até muda de cor, né, mano. Olha só. Toda vez que você chegar com uma fruta, a cor dele muda, né. Vamos ver pra qual cor ele vai agora, depois de comer essa terceira clima, mano. Ele também solta alguns lutes por cima ali do corpinho dele, né. E basicamente, ele só ficou nessa cor verde aqui mesmo. Agora, enquanto você deixa aquele seu like e se inscreve aqui no canal, eu vou fazer um outro teste diferente com esse dinossauro. Eu vou atirar aqui nele e vamos ver como que ele vai reagir aos nossos tiros, mano. Eu ouvi dizer que ele fica agressivo quando a gente atira. Porém, se a gente der a frutinha pra ele, ele volta a ficar amigável com a gente, né. Vamos dar uma olhada. E aí, mano, Dino. Toma uma balaça aqui no olho. Outra balaça no olho. E meu Deus do céu, mano. Ele ficou do outro vermelho aqui, né. Nossa Senhora, ele começa a correr, rapaziada. Ele começa a fugir. E eu vou tentar jogar uma climbuva aqui pra gente ver, ó. Ele ficou distraído agora, né. Vai sugar a uvinha e pronto, mano. Depois que ele come a uva, já fica tudo tranquilo, né. Eu só não sei se tem como a gente eliminar ele, né. Porque ele só perde um de dano a cada tiro que a gente dá. Vamos ver se a gente consegue eliminar esse Dino, mano. O que é isso? Ele fica cabeceando a gente pra longe. Sai fora, Dino. Sai fora, Dino. E aparentemente, se dá pra matar ele, é muito, mas muito complicado, mano. Porque ele perde pouquíssima vida pro tiro, né. Vamos fazer as bases, meu amigo. Come essa climbuva aí e tá tudo certo, né. Beleza, rapaziada. Ele consumiu a frutinha e ficou mais calmo, mano. Muito fofinho esse novo dinossauro. Mas, rapaziada, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a como encontrar o novo dinossauro aqui do jogo. Não esquece, deixa aquele seu like e se inscreve aqui embaixo no canal. E também apoia o code WINCASE lá na sua loja de itens pra você não perder nada, mano. Isso ajuda muito o canal e sempre saírem vídeos mais legais aqui pra vocês. Tem alguns vídeos aparecendo aqui no final. Clica neles que eu tenho certeza que você vai gostar. E hoje tem mais vídeos de atualização que vão sair, mano. Ativa o sininho pra você não perder nada. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. E eu fui!